A apresentação de proposta para gerenciamento da UPA de Barretos está na pauta do Conselho de Curadores da Fundação Pio XII. O presidente Henrique Prata convocou reunião dos conselheiros para o dia 11 de abril, às 10 horas, no pavilhão Sandy Júnior, no Hospital de Amor, para tratar sobre a proposta a ser apresentada no chamamento público aberto pela Prefeitura de Barretos. O posicionamento do Hospital de Amor em assumir a UPA é o mesmo de ter assumido a saúde básica. É uma forma de você tentar resolver os casos que não são de alta complexidade nas bases, mais próximos do bairro onde a pessoa mora, e não trazer casos mais simples, menos complexos, para dentro da alta complexidade. Então, isso tem gerado um transtorno pela ineficiência operacional dos últimos anos, que nós estamos vendo semanas sem médicos, sem pediatras, sem clínicos, sem nada dentro do processo da UPA. De repente, uma semana atende, outra semana não atende, e a população é que sofre. E o custo disso é duplicado, triplicado, em função da Santa Casa. Então, por isso, é que talvez nós temos que tomar essa providência, assim como assumimos a saúde privada, a saúde primária tem que assumir agora a UPA, tem que tentar, para ver se melhora, para melhorar para o cidadão. Para nós não tem efeito financeiro, mas é o efeito mesmo de melhorar para a saúde da cidade. O valor global, estimado para o custeio anual, está previsto em até 9 milhões de reais. O município realizará a seleção de organização social de saúde para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços da unidade de pronto atendimento UPA 24 horas, Zaid Abrão Gerais, localizada na via Conselheiro Antônio Prado, número 1.366, no bairro Aeroporto. As organizações sociais de saúde devem apresentar proposta até às 10 horas do dia 30 de abril, junto à Comissão Especial de Seleção da Secretaria de Saúde de Barretos. As sessões para abertura dos envelopes de habilitação e da proposta técnica e econômica serão realizadas, respectivamente, nos dias 8 e 9 de maio, às 10 horas. A atual gestora da UPA é a Associação Brasileira de Beneficência Comunitária, a BBC, organização social sediada em Bragança Paulista. Hospital e Postinhos A Fundação Pio XII já é a responsável pela gestão da Santa Casa de Barretos desde o final de outubro de 2016 e também por cinco unidades básicas de saúde do município e sete equipes de saúde da família. Aósiel A a